Uma pessoa lá do Nordeste pode comprar, uma pessoa do Sul pode comprar. E você também tem uma plataforma de pagamentos online, que é o Mercado Pago. Então, falando um pouquinho agora sobre o Mercado Pago. Como que funciona? A pessoa entra lá no Mercado Livre, ela escolhe um produto, ela compra por qualquer uma dessas opções de pagamento, são dez opções, ele pode parcelar. O Mercado Pago avisa para o vendedor que recebeu aquele pagamento, o vendedor então envia o produto para o comprador, para o cliente dele, e quando o comprador fala, ok, eu recebi o produto, está tudo certo, o Mercado Pago libera esse pagamento para o vendedor. Eu fiz um apanhado bem geral, mas basicamente é assim que funciona a plataforma Mercado Pago. O que ele proporciona? Ele proporciona um conforto na negociação. Já que a pessoa clica lá em comprar, e ela pode pagar ali naquele momento. Segurança, porque os dados financeiros não são informados à contraparte. Flexibilidade, como eu falei, são dez meios de pagamento disponíveis. Facilidade, já que o comprador pode parcelar em até 18 vezes a negociação. Maiores chances de concretização, já que você captura o impulso de compra. A pessoa clicou em comprar naquele momento, ela está com aquela ansiedade de ter o produto, então ela já vai lá e paga na mesma forma, na mesma hora. Evita dele entrar em contato com o vendedor, posteriormente, e ele acaba desistindo, ele pensa muito. Então, o Mercado Pago proporciona maior concretização das vendas. Um pouquinho mais agora sobre o Mercado Pago, as vantagens do comprador em si. Ele pode pagar sem a necessidade de sair de casa, com várias formas de pagamento, velocidade e conforto no pagamento realizado, pode comprar até 18 vezes, e tem os dados confidenciais. Não são divulgados para o vendedor. E para o vendedor? O pagamento dos clientes são aprovados 100% online. Ele recebe à vista e proporciona o parcelamento. Então, o que quer dizer isso? O seu cliente comprou em 18 vezes no cartão dele, mas você vai receber à vista. Quem vai parcelar é o Mercado Pago. A plataforma tem o êxito provado durante seis anos. O Mercado Pago foi lançado em 2004. Então, agora há sete anos, quase. O vendedor, quando ele se torna usuário profissional do Mercado Pago, ele tem o dinheiro em até dois dias úteis. Então, lá na própria página do Mercado Pago, www.mercadopago.com.br, você tem todas as informações, caso você tenha interesse em se tornar um usuário profissional, e aí você vai ter o seu pagamento disponibilizado em até dois dias úteis. E o Mercado Pago, assim como o Mercado Livre, é uma empresa auditada e tem ações listadas na Nasdaq. Então, mostra a seriedade da empresa, o tamanho da empresa. O Mercado Pago hoje atua em seis países. Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Venezuela. Então, no Mercado Livre, nós tivemos mais de 3 milhões de vendedores únicos só no ano de 2009. Segundo a empresa realizada por essa empresa, Nielsen Company, mais de 40 mil pessoas na América Latina geram toda ou parte de seus rendimentos vendendo através do Mercado Livre. Os jovens têm a possibilidade de conseguir o primeiro emprego e os adultos podem retornar ao mercado de trabalho. Então, nós temos muitos casos de vendedores que ou ele trabalhava em uma outra empresa, ou ficou desempregado, começou a trabalhar com o Mercado Livre, e fez disso o seu grande negócio. E temos aqui até um testemunho, essa pessoa aqui, a Damares. Aos 57 anos, ela havia 10 anos já desempregada, ela começou a vender alguns brinquedos antigos no Mercado Livre, então ela voltou ao mercado de trabalho, e hoje ela tem um lucro líquido mensal que varia entre R$ 1.000 e R$ 1.500. Então, é uma empresa que possibilita que muitas pessoas retornem ao mercado de trabalho ou até mesmo trabalhem por conta própria. Então, agora vamos falar um pouquinho como funciona. Já dei uma informação geral sobre o Mercado Livre, Então, o vendedor insere um anúncio ou de produto ou serviço no Mercado Livre. Os clientes visitam esse anúncio, eles clicam no botão Comprar. Então, o vendedor recebe os dados do comprador e o comprador recebe os dados do vendedor para que possam negociar. Eles negociam. O comprador paga. O vendedor envia. O vendedor paga pelo anúncio veiculado no Mercado Livre. Nós já vamos ver as tarifas, então. Quanto custa vender no Mercado Livre? Existem duas tarifas no Mercado Livre. A tarifa de anúncio e a comissão por venda. Nós temos aqui quatro modalidades de anúncio. Então, são diamante, ouro, prata e bronze. Esses tipos de anúncio, eles são pacotes diferenciados aí de destaques. Então, se eu compro um anúncio diamante, eu vou aparecer na página principal do Mercado Livre, na página principal da categoria onde eu anunciei o meu produto. E a posição nas listas de busca, de busca, serão superiores. Então, os produtos que aparecem nas primeiras posições, eles estão em diamante. O ouro, ele não aparece na página principal, mas ele aparece na página da categoria. E a posição nas listas, ela é superior. Ela é junto com o diamante. Ela é acima do prata e do bronze. O prata tem o posicionamento intermediário e o bronze, ele é o que menos aparece lá no Mercado Livre. Todos eles com duração de 60 dias. O nível de exposição varia, conforme eu informei. Então, falando aqui do anúncio bronze, ele tem as fotos nas listas, os anúncios com 60 dias de duração. Vídeos e fotos são gratuitos. Você não paga para anunciar na modalidade bronze. O anúncio é grátis. Você paga somente se você vender o seu produto. Então, nessa modalidade, você vai pagar 10% de comissão para o Mercado Livre, porém, você tem o piso de R$ 1,00 e o teto de R$ 350,00. Na modalidade prata, você já tem ali a tarifa de anúncio de 1%. E a comissão de venda é menor do que no bronze, então, de 6%. Então, qual a diferença? Se eu tenho um produto único que eu quero anunciar no Mercado Livre para testar, posso anunciar no prata, não vou pagar para anunciar, e vou pagar 10% de comissão. Agora, se eu tenho uma quantidade maior, eu tenho 100 produtos no meu estoque, aí já compensa mais você anunciar aqui, você vai pagar 1%, mas, em compensação, você vai pagar 6% de comissão, bem menor do que o bronze. Também tem o piso e tem o teto aí. No ouro, você paga 3% de anúncio. Você já tem uma visibilidade muito maior, sendo que você vai ter o seu produto na página da categoria onde você anunciou. E você também paga a comissão de 6%. E o diamante, que é o melhor anúncio no Mercado Livre, você paga 5% para anunciar, e a comissão também de 6%. O diamante, lembrando, vocês vão ter o anúncio de vocês veiculados na página principal do Mercado Livre. Lembrando que o site hoje tem 400 buscas por segundo. Então, quem anunciar nessa modalidade precisa se preparar também para atender à demanda. Vocês vão ter muito tráfego dentro dos anúncios de vocês, precisam ter uma estrutura para atender a quantidade de compras que vocês vão receber. Como que a gente pode gerar as vendas com profissionalismo para se tornar um grande vendedor do Mercado Livre? Eu vou falar um pouquinho qual a estrutura que um anúncio profissional deve conter. É importante que vocês façam do apelido de vocês uma marca comercial. Quando vocês se cadastram dentro do Mercado Livre, muitas pessoas...